Olha só, pessoal, quem diria, hein, o Lula fez uma coisa certa. Ele colocou na direção do Banco do BRICS a pessoa ideal, a pessoa que realmente o Banco do BRICS merece para ser dirigido, que é a estocadora de vento, a saudadora da mandioca, a mulher sapiens. Ela própria, Dilma Rousseff, vai presidir o Banco do BRICS, hein. Olha que coisa, é uma coisa feita pra outra. Se tem alguém que merece ser dirigido pela Dilma Rousseff, é o BRICS. Tomara que afunde tão rápido quanto o Brasil no governo dessa senhora, né. Vamos entender isso daqui porque, na verdade, tem mais coisa por trás disso daí. Tem uma pressão muito grande pra tirar o presidente que foi indicado por Bolsonaro lá. Vamos entender essa história? Essa notícia foi sugerida por Ernesto Xeravara, Ciro Gomes vai tirar seu nome do SPC e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pois bem, cara, eu não consigo parar de rir dessa notícia, cara. É muito engraçado isso, né. A Dilma vai pro Banco do BRICS e não vai ganhar pouco não, meu amigo. É 290 mil reais por mês lá na presidência do BRICS. Imagina a mulher sapiens, a estocadora de vento, tomando decisões numa direção de um banco, cara. Meu amigo, esse pessoal não sabe. O Brasil vai fazer... O pessoal fica falando que não quer comprar guerra com a China, não quer comprar guerra com a Rússia e coisa e tal. Ó, meu amigo, um mês dessa mulher lá no Banco do BRICS vai virar Índia, China, Rússia, África do Sul e não sei quem mais quanto o Brasil. Porque, pô, não tem arma de destruição em massa maior do que isso, né. Mas, enfim, é o que o Lula tá querendo fazer. Agora, embora esteja todo mundo falando em termos de... Ah, não, tá certo já. Olha só essa notícia aqui do Lauro Jardim, né. O Brasil já tem o ok dos outros países membros e Dilma vai mesmo presidir o Banco dos BRICS. Só que tem um problema nessa história, porque, na verdade, o presidente do Banco dos BRICS já foi indicado por Bolsonaro. É o economista Marcos Troijo. Não sei como se pronuncia esse nome dele. Troijo? Marcos Troijo. Ele tá lá já no Banco dos BRICS e coisa e tal, mas segundo diz aqui, não, já acertaram, ele vai sair e coisa e tal, e vai vir aqui pra... O Tarcísio de Freitas já convidou ele pra um cargo no governo de São Paulo e coisa e tal, e que a Dilma vai começar ainda esse mês lá. A questão toda é que, segundo consta, a coisa não é tão certa assim não. O que tá acontecendo aqui, e isso é muito comum que o Lauro Jardim se preste a esse papel, é justamente que o Lula está pressionando ele pra sair. Por quê? Porque é verdade, ele pode simplesmente juntar com os coleguinhas lá da China, da Rússia, da África do Sul e da Índia, né, e tirar o cara. Podem tirar o cara do mandato, né, se todos eles votarem, tirarem o cara. Só que é uma coisa extremamente deselegante. Eles não querem fazer isso, então eles querem que o cara peça a demissão. E o cara não vai pedir demissão. Um salário de R$290 mil é um bom salário isso daí, né. E o cara é um cara que, ao contrário da Dilma, tem competência pra esse troço. Então, na verdade, o Lula tá colocando isso daqui como se já tivesse feito, como já tá tudo certo e coisa e tal, mas não é bem assim não. Isso aí ainda tá dependendo de ajuste. Pode ser que realmente ele acabe optando por renunciar e vir pro Brasil, mas que ainda tem embate nisso daí, tem. Entenda, o Lauro Jardim é moleque de recado. Ele dá recado mesmo de político. Então eles tão colocando isso daqui justamente pra forçar essa barra. É o mesmo que tão fazendo com o presidente do Sebrae, o Carlos Meles, né. O Carlos Meles acabou de ser reeleito presidente do Sebrae lá pelo Bolsonaro. E daí agora o Lula quer botar o Okamoto lá, porque também é um monte de dinheiro que dá pra fazer ali no Sebrae. E daí, com esse negócio, eles tão querendo forçar o cara a pedir a renúncia. De novo, o Lula pode forçar o pessoal a fazer uma votação do conselho do Sebrae e tirar o presidente? Pode, mas é complicado, vai ficar uma situação delicada. O novo presidente vai assumir sabendo que foi, em última análise, um golpe ali que eles deram. O Lula forçou a saída do cara. Repara como é que o Lula não quer saber desse negócio de continuidade, né, de função do Estado. Pra ele, tudo é do governo. Não tem coisa do Estado. O Sebrae, em tese, inclusive o Banco do BRICS, em tese, deveria ser uma coisa do Estado brasileiro. Não importa quem é o presidente que ele colocou lá, o importante é que é um esforço do Estado brasileiro. Mas pro Lula não tem isso. O Lula, ele que diz que quer acabar com a divisão na sociedade, não. Ele quer acabar com a divisão na sociedade sendo tudo pra ele, né. Ele quer tomar conta do Estado brasileiro com o programa dele, do PT, e botando pessoas em todos os postos-chaves. Já tá brigando lá com o Roberto Campos Neto e coisa e tal, com o Banco Central, por conta de taxa de juros. Queria botar alguém lá, queria tirar o Roberto Campos Neto. E agora também quer tirar o presidente do BRICS e quer tirar o cara do Sebrae pra botar o Okamoto lá no Sebrae. Justamente pra, né, tem um monte de diretorias, um monte de carguinho. É as boquinhas, cara, as boquinhas do PT. Todo mundo com fome, né. Agora eu vou falar um negócio pra vocês. De todas essas coisas aqui, é tudo um absurdo. Tudo um erro enorme do Lula. Mas a gente sabia que isso ia acontecer. O Lula é um ladrão. O objetivo do PT no governo é roubar a sociedade brasileira. Todo mundo sabia disso. Quem votou no Lula votou porque, bem, não sei por que votou. Não consigo entender até hoje porque alguém votou no Lula. Mas o fato é que botar a Dilma no BRICS pode ter um lado positivo. Porque o banco do BRICS nunca saiu do chão, tá. O banco do BRICS... Eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária explicando essa história. O pessoal, não, vamos fazer um banco de investimento e coisa e tal. E a China vai colocar não sei quantos milhões de dólares. O Brasil vai se colocar não sei quantos milhões de dólares. A Rússia vai colocar não sei quantos milhões de dólares. E ótimo e beleza. Só que nunca chegaram a esse acordo. Então criou-se o BRICS. Tem um pequeno aporte de cada um dos países pra manter aquilo funcionando. Mas o banco não tem dinheiro. Aí se você pegar lá no banco e ele fala Não, que a gente investe em não sei quantas iniciativas no Brasil, na Índia, não sei o que lá. Aí tu vai ver os valores. É tudo 10 mil reais, 20 mil reais. É tudo merreca. É um banco que não tem dinheiro. Tava mais do que na hora de encerrar esse banco mesmo. E tudo é certo. A Dilma indo pra lá, eu tenho fé que ela vai conseguir adotar a figura oculta atrás da criança, que é um cachorro. E vai botar em frente aquela frase dela que ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder, né? Então eu tenho fé que a Dilma vai acabar fazendo isso. Esse favor pra gente de afundar o BRICS de uma vez, porque esse negócio não serve pra porcaria nenhuma no final das contas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.